Você está aqui na Excélsio da Bahia, M840, agora também com transmissão ao vivo pelo nosso Facebook, arroba Saúde no Ar, você acompanhando também a nossa transmissão e interagindo com a gente. E participa pelo 3328-7666 ou 996813998. E hoje vamos falar sobre a interação entre medicamentos e outras substâncias que podem diminuir os efeitos ou até mesmo causar um dano, tá? Na forma como você administra isso. Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com a Rose Palma, ela é farmacêutica, ela é farmacêutica bioquímica e especializada em farmácia hospitalar. E hoje nos dá o prazer de estar aqui com o Saúde no Ar pela primeira vez. Bem-vinda, Rose. Bom dia, tudo bem? Uma alegria, então, vamos falar sobre as interações medicamentosas. Será que as pessoas, nós, né, vamos incluir aí também nesse pacote, até porque em alguns momentos talvez já tenha feito algo que não é o mais correto. Mas será que pensamos, no momento que vamos tomar e ingerir uma medicação, pensamos que o veículo, não sei se posso dizer assim, né, como é que vocês chamam aí no mundo da farmácia, pode ser água, chá, pode ter um impacto na qualidade daquela medicação? A gente pensa nisso ou não? Simplesmente toma e que é bom. Na verdade, a população, Patrícia, não pensa no momento de ingerir um medicamento e às vezes tomam com chá, com suco, com leite e também pode até ingerir bebida alcoólica tomando medicamento. Isso pode causar um dano muito grave à saúde. Aí às vezes até de forma já consciente, né, fazendo esse uso de medicamento com bebida alcoólica, o que não deve acontecer. Mas essa interação medicamentosa, vamos entender o que é esse conceito, esse terco. Interação medicamentosa, como é que a gente tem disso, Rosi? A interação medicamentosa se baseia-se na resposta farmacológica ou clínica oriunda de uma interferência de ação de um determinado, não tem determinada substância, pode ser um leite, um suco ou até mesmo um alimento. Isso também pode ocorrer, no caso, usando um leite, por exemplo, com um medicamento, pode acontecer do paciente não obter o efeito desejado da terapia dele. Falando em uma linguagem popular, a gente vai dizer que o leite pode cortar o efeito do remédio. Pode cortar o efeito do medicamento, sim. Sendo porque o leite conta em cálcio. E um paciente que toma um ferro, por exemplo, o cálcio vai impedir dessa absorção desse medicamento. Ou, no caso, por aumentar a produção dos líquidos digestivos, fazer com que quebre essas moléculas e tenha uma interação. Pois é, então, isso pode ocorrer, tá? Com o uso do leite. Já que estamos falando do leite, tem muita gente que fala assim, opta, faz essa opção de tomar com leite, porque acredita que alguns remédios podem trazer algum tipo de desconforto gástrico, né? Então, acredita que, ah, vou tomar esse remédio com leite, pode diminuir principalmente antibióticos, remédios mais fortes. Seria indicado? Não, seria indicado não. Ele vai causar uma interação e pode causar até uma cefaleia no paciente, um enjoo, ânsia de vômito, por conta de que vai diminuir a potencialidade do medicamento. Bom, então, leite, nem pensar mesmo nessas situações. Em nenhum caso, em nenhuma situação, ou se você aconselha, então, que seja tomado com leite. Ou, às vezes, e quando o médico prescreve, né? A gente sabe que o farmacêutico é aquele profissional que conhece do medicamento. Mas quem vai prescrever, na verdade, é o profissional de saúde, aquele que fez a consulta. O médico, enfim, o terapeuta. E, às vezes, ele diz assim, bom, você tem que tomar esse remédio na hora do café, na hora do jantar. Isso é outra coisa, né? Não é disso que estamos falando, não. Antes das refeições. Isso aí é a posologia, ele vai estar explicando para o paciente a forma do uso do medicamento. Mas é ideal que o paciente use o medicamento com água. Por quê? Porque a água é um líquido neutro. Então, a pessoa não vai ter problema nenhum em utilizar a água para ingerir o medicamento. Então, a água, no caso, seria o melhor veículo para ingerir. Seria a melhor forma de tomar o medicamento. Com água, sempre com água. Aí tem algumas pessoas que usam com suco de fruta, não sabendo que até com suco de fruta pode também acontecer uma interação. E ou aumentar a potencialidade do medicamento ou diminuir essa potencialidade. Em que caso, por exemplo, no suco de laranja, tem vitamina C, não sei, o que seria especificamente? Tem alguma fruta que, tipo, olha, essa comprovadamente, caso você saiba, né? Essa realmente não tem nenhuma indicação. Você tem algumas frutas até que podem desencadear alguns processos alérgicos. Tem pessoas, por exemplo, que não gostam de abacaxi, que não podem tomar abacaxi. Morango também é outra fruta que pode trazer. Então, se você toma com aquele suco de fruta, quem sabe pode reagir e ter uma interação medicamentosa. Um exemplo muito bom do abacaxi. O abacaxi mesmo, utilizado com amoxicilina, ele vai aumentar a concentração plasmática. E também tem o melão, que o melão, ele vai, no caso, você usando o melão, ele vai causar uma sinergia e vai aumentar o efeito do anticoagulante. Sendo assim, vai aumentar, pode aumentar o sangramento do paciente com o suco de melão. Olha aí, imagina que as pessoas não têm noção disso, não têm nenhuma ideia de que essa relação pode acontecer. E, às vezes, toma, até mesmo pela falta de informação, pela ignorância. Ignorância no sentido de ignorar, de não saber. E, por isso, a Audinoir tem essa função de fazer essa alerta. Se você achava que simplesmente é um suco de melão, imagina, inofensivo, um suco de melão é até bom, dá aquele conforto. E aí, você pode ter exatamente esse resultado. Então, não faça isso, tá bom? Bom, o que mais? E, com relação ao chá, já estamos recebendo também aqui algumas mensagens dos nossos ouvintes. Já tivemos aí um pequeno corte na nossa transmissão, mas continue acompanhando pela transmissão do Saúde No Ar, pelo nosso Instagram. 3328-7666 é o nosso telefone para participação. E chá, Rose? O que você diria sobre o chá? O chá, ele já é um tipo de medicamento não farmacológico. Então, de jeito nenhum, pode ser ingerido com chá ou vai potencializar o efeito do medicamento ou diminuir esse efeito. Então, jamais tomar com chá. A Regina fala aqui, olha, ela toma remédio com água, mas já viu muitas pessoas tomarem com chá e sucro e até com refrigerante. Isso, acontece muito. Sendo que pode ser que não aconteça do paciente, no momento, desenvolver algum efeito, porque depende muito de idade, depende muito de indivíduo. Sendo que não é correto, porque pode ocorrer sim um efeito indesejado, aumentar até efeitos colaterais, tipo, pessoas que bebem, vamos entrar já na bebida alcoólica. Pessoas que bebem bebida alcoólica fazendo uso de medicação. O álcool, ele já tem, ele dá aquela sensação de relaxamento, né, quando a pessoa toma o álcool. Então, se a pessoa faz o uso de medicamento ansiolítico com álcool, vai aumentar sim aquela sensação de estedação, podendo levar até o paciente ao coma. Pois é, né, gente? E esse uso, essa interação medicamentosa, também com a questão do álcool, é muito importante. Sobretudo, porque nós estamos num período bem característico, onde isso ocorre muito. Ou seja, a ingesta, né, o contato com bebida alcoólica é mais facilitado. Pelas festas juninas, pelo encontro com a família, pelo tradicional licor, que às vezes é feito até em casa. E aí, as pessoas estão tendo mais contato nesse período. O uso de bebida alcoólica com associado à medicação pode trazer várias consequências, vários riscos à saúde. Então, é preciso evitar isso. Não pode jamais estar fazendo tratamento farmacológico, ingerir bebida alcoólica, porque pode ser que o paciente não venha a ter nenhum, não desenvolver nenhuma alteração, mas é um risco que você corre. Então, é bom evitar. E tem gente ainda dentro desse ponto da bebida alcoólica que faz o seguinte. Já sabe que vai beber e já sabe que essa interação pode causar um dano, então suspende a medicação. E eu queria que você falasse um pouco sobre o risco disso, sobretudo quando estamos falando de medicação de uso contínuo. Aquelas pessoas que são hipertensas, tomam remédio por colesterol, por diabetes. E aí vai suspender se ela sabe que ela vai ter acesso ao álcool, que vai tomar um licorzinho, que é difícil resistir. O que ela faz nesse caso se o remédio ela tem que tomar todo dia? Ela vai ter que evitar ingerir a bebida alcoólica, sendo que ela já faz um tratamento de uso contínuo. Ela vai colocar a vida dela em risco por conta só de um momento de ingerir uma bebida que ela sabe que vai causar danos para a saúde dela. Então o ideal é que ela evite isso, porque pode haver as interações e chegar a piorar o estado de saúde do paciente. Então é aquela situação da força de vontade, de você já saber o prejuízo que isso pode causar, pode trazer para a sua vida e você evitar mesmo. Então você tem o licor de higiene e papo, então vamos para o suco do higiene e papo. Quando está todo mundo lá tomando o licor, você vai tomar o seu suco de higiene e papo. Claro que não é a mesma coisa, claro que é diferente, claro que você vai sentir falta, mas aí a sua saúde em primeiro lugar. Vamos às perguntas? 3328-7666. Participação também por telefone dos nossos ouvintes, que pode ligar a qualquer momento. Tem alguém na linha Jeová? Não? 3328-7666. A pergunta de hoje do programa é, você toma remédio como? Com o quê? Como é que você costuma tomar o seu remédio? Com água? Com chá? Com suco? Com leite? Que horas? Ou você segue a orientação médica? Interação medicamentosa é o nosso tema, tá bom? E tem uma pergunta aqui do Edson, pode tomar o medicamento e pouco antes ou depois tomar café? Qual seria a relação aí do café? Que é também cafeína, tem também um princípio ativo, né? Café, refrigerante... Bom... É isso. Você pode ter ingerido após meia hora o café, sendo que o café tem a cafeína, mas é uma quantidade muito pouca. Então não vai ter essa interação após meia hora do uso do medicamento. Então pode tomar o remédio e depois tomar o café. Geralmente as pessoas tomam o café e depois de meia hora vai fazer o uso da sua medicação. Geralmente as pessoas usam, tomam o cafezinho, com o pão, não sei como... Se alimenta em si e depois vai fazer a ingestão do medicamento. Então após meia hora você pode estar tomando sim. Ou antes. Ok. 3328-7666. Tem ouvinte na linha. Bom dia. Alô. Alô, com quem eu falo? Bom dia, meu amor. Zorilda da Fazenda Grande. Oi, Zorilda. Bom dia. Só pra ele estar aí na frente, né? Obrigada. Ô, meu amor, eu tô ouvindo aí... Eu já vi muita gente tomando com chá, com guaraná. Agora, até com cerveja. Remédio de impressão. Nossa. Imagina. Mas eu quero fazer uma pergunta a ela, que não foge tanto, mas um pouco. Essas pessoas, que eu tenho mesmo uma amiga muito querida, que ela não toma o remédio inteiro. Ela divide. O remédio, esse medicamento, ele perde a qualidade dele, o efeito. Ela nunca toma uma tibirona. Mas ela fraciona por quê? Porque ela diz que se tomar todo vai fazer mal a ela. Ela divide. Ela sempre tira um pedacinho e toma. Seja um remédio pra dor de cabeça, seja um remédio pra dor de estômago. Sempre ela tem tamanhia. Ela divide. Já é uma... Já é uma... De forma aleatória. Inclusive, obrigada, Zorilda, pela sua participação. Até vende. Eu queria que a Rosa pudesse falar isso. Tem até um equipamentozinho, um dispositivo, pra fracionar, pra quebrar o remédio, né? Já tem, assim, esse dispositivo. Por que que eles são vendidos na farmácia? Por que que ele existe, já que não seria indicado fracionar, quebrar o remédio? O que que você acha desse hábito, dessa ouvinte, que ela fraciona, quebra o remédio, não toma inteiro, porque ela acha que o remédio vai fazer mal a ela? Na verdade, existe o equipamento pra quebrar o medicamento, porque, algumas vezes, a miligramagem do medicamento é maior do que a necessidade para o tratamento do paciente. Aí, o prescritor, ele já indica fazer a quebra do medicamento, sendo que vai perder, na verdade, algumas partezinhas. Mas aquele equipamento, ele já tem... Tem alguns medicamentos que já vêm até com uma linhazinha pra você cortar... Tem um suco, assim, no meio da granja. Isso. Ele já vem com a indicaçãozinha pra poder você fazer o corte. Mas, no caso dessa... Ouvinte? Ouvinte. Ela corta a dipirona, por exemplo, porque vai fazer mal. Se ela tem alergia ao medicamento, o ideal é ela não tomar. Tomar outra medicação pra que venha sanar o que ela tá passando no momento. Então, não é ideal que ela faça isso. Se corta a medicação, quando o prescritor fala para o paciente que ele precisa de uma determinada quantidade de miligramagem, e ali, naquele comprimido, tem a mais. Então, ele vai fazer o corte do medicamento, do comprimido. Mas, dessa maneira, porque ela se sente mal, o ideal é ela não tomar a medicação. Pois é. E saber também dessa pessoa, desse ouvinte, mas ampliando, porque a auto-medicação é outro tema muito comum que nós já falamos muito aqui. E se ela mesmo já ligou o sinal de alerta, ela mesma já tem a resposta. Que ela diminui a quantidade para evitar o efeito do remédio. Será que ela não tá tomando esse remédio mais? Já virou um hábito. Tomar, às vezes, a pessoa tem uma leve dor de cabeça. Às vezes, porque não dormiu mal, comeu algo que não se sentiu bem. Até porque tá cansado. Às vezes, a questão é dormir, deitar, dormir, descansar, relaxar. E aí, você vai tomar o medicamento com uma moleta. Então, o que ela faz? Ela diz, bom, eu sei que esse remédio tá me prejudicando, tô tomando todo dia, isso não é bom. Então, eu vou diminuir a dose. E aí, tá tudo bem? Não tá tudo bem? Tá se enganando, né, gente? A gente fica criando essas histórias pra quê? Pra criar problema pra saúde. Às vezes, ela tem uma intolerância ao medicamento, tem alergia ao medicamento. Então, o ideal é ela não fazer uso desse medicamento. Procurar usar um outro medicamento. E, na verdade, como você já falou, o erro da automedicação é isso. As pessoas se automedicam achando que está fazendo algo bom pra sua saúde e pode estar causando um dano muito grande à saúde. Então, diminuir a dose do medicamento para evitar o efeito colateral, não é isso? É, sim, a indicação médica, isso é um risco. O profissional que entende medicamento é o farmacêutico. Toda farmácia tem um, ou deveria ter um, e aí cabe o conselho fiscalizar. Mas é procurar aquela orientação. Primeiro, seguir a recomendação da orientação médica, que está na receita. Tirar suas dúvidas também na bula lá do remédio, vem dando informações. E, claro, também procurar o farmacêutico de plantão na farmácia pra tirar agora. Lidar com o medicamento, a gente não tem habilidade pra isso. Não estudamos para isso. Não conhecemos os efeitos do remédio. Então, não faça isso, porque você vai estar se prejudicando. Bom, outra pergunta aqui. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Rose. Zilnet, gostaria de fazer uma... Tem ouvinte na linha? Daqui a pouco também vamos a ele. Pergunta em relação ao medicamento genérico e o original. Como é que é, né? Há o mesmo controle? É a mesma substância? Faz o mesmo efeito? Existe uma mudança na eficácia da atuação desse medicamento? Uma ótima pergunta aqui nesse nosso ouvinte. Vamos responder já, já. Mas antes, quem está na linha? Bom dia. Bom dia. Quem fala? É Maria do Cagula. Oi, Maria. Obrigada pela participação. Qual é a sua dúvida? Ô, Patrícia, sobre a médica, né? Isso. É porque eu uso um hormônio. Então, tem muitas pessoas que usam a folha da Amora. Que é uma coisa assim, mais natural. Eu queria saber o que é que ela acha. Eu estou evitando de usar o remédio hormônio feminino, né? Sim. E usando a folha da Amora. Se tem alguma... Algum problema, assim, que venha me prejudicar a folhinha. Bom, aí a Amora, né? Já ouvimos até recentemente aqui a professora, a doutora Marazélia, que é professora na área de fitoterapia, ela na UFBA, inclusive, com a farmácia da terra, falando de algumas propriedades. A gente pode resgatar esse áudio falando específico da Amora sobre se realmente tem esse efeito. Agora, suspender uma medicação para um fitoterapia ou até mesmo um chá, Rosely, com você. Isso aí não pode. Você tem que seguir as orientações do médico. Ele prescreveu para você uma medicação. Você tem que continuar usando essa medicação. Sabemos que as plantas medicinais, elas também podem ter um efeito desejado pelo paciente. Porém, se foi prescrita uma medicação para a senhora, a senhora tem que continuar tomando a medicação. Se caso a senhora está achando que não está tendo o resultado desejado, procurar o médico prescritor para que ele mesmo possa fazer a alteração da medicação para a senhora. Mas nunca suspender a medicação que foi orientada pelo prescritor, pelo médico que acompanha a sua necessidade para fazer uso de plantas medicinais. Mesmo que ela tenha um efeito que possa trazer benefícios também para a sua saúde. Recentemente foi divulgado também pelos meios de comunicação, inclusive aqui no hospital das clínicas, pessoas que tiveram problemas de saúde por conta do uso da medicação natural. É natural, é, mas ali também tem um princípio ativo. Quando você compra um fitoterápico, você vai lá depois no rótulo e está lá escrito o teor que foi tirado daquela planta. Então não é tão simples assim. Pessoas que tiveram, inclusive, problemas hepáticos, sérios, tiveram que depois fazer tratamento e ficaram com a doença crônica no fígado por conta do uso de fitoterápicos. E mais, tem que indicar o médico, se você está tomando um chá de alguma planta, avisa o médico, olha, estou tomando isso aqui, vê lá e vai escutar dele a orientação. Agora, as plantas também têm um efeito positivo? Tem, e o Saúde Nova vai ficar te devendo aí essa informação direto com uma especialista na área de fitoterapia sobre a questão da amora, tá bom? Obrigada pela sua participação. Aí tem a pergunta do ouvinte, ainda sobre o mesmo tema. Pode ocorrer uma interação medicamentosa com alimentos? Existe um período de tempo seguro que devemos evitar alimentos antes de ingerir o remédio? É a pergunta do ouvinte Antônio Jorge. Pode ocorrer sim interação com o alimento, a gente até já tinha comentado isso aqui, como eu já tinha falado. O ideal é você se alimentar após 30 minutos, depois você ingerir o seu medicamento, porque muitos medicamentos você não pode tomar em jejum. Então, você tem que estar se alimentando e após 30 minutos você já pode tomar a sua medicação tranquilamente. Bom, gente, é isso. Então, a questão da interação é que pode ocorrer, como a Rosa já falou, efeitos adversos, ou seja, você queria um resultado e teve outro, ou até mesmo falha terapêutica, ou seja, aquela substância que você tomou para resolver um problema, não vai resolver. Cortou o efeito pelo leite, pelo chá, bebida alcoólica, nem pinçar. Então, tudo isso tem que ser visto direitinho. Ouvinte da linha, bom dia. Quem fala? Bom dia, Patrícia. Olá, querida. Bem-vinda. Bom dia, eu gostaria de fazer assim, eu tomo ômega 3, e a indicação é tomar 30 minutos antes da refeição, está correto? 30 minutos antes da refeição, é isso? Antes da refeição. A indicação é tomar 30 minutos antes. E eu gostaria também de parabenizar pelo programa, Patrícia, que está assim maravilhoso. Obrigada. E gostaria de falar assim, que eu acho um absurdo, uma vacinação para a gripe, não é isso? Isso. As pessoas, Patrícia, se não fazerem uso dessa medicação, é uma coisa gratuita. Pois é. E se aí, olha, uma criança, o pai e a mãe não vacina uma criança, vai se responsabilizar pelo resto da vida. Caso venha fazer alguma coisa para a criança, para a criança adoecer. Tu tá entendendo, Patrícia, via óbito? Pois é, é uma responsabilidade realmente, ou irresponsabilidade muito grande. Aí, Eliette, obrigada pela sua participação. Quando você diz, imagina uma criança falecer porque não recebeu a vacina. E isso tem ocorrido e muito, inclusive, também já falamos aqui, existe até campanha internacional de pessoas chamando atenção para dizer não vacine. Inclusive, uma das incentivadoras a não vacinar faleceu por um problema de saúde que poderia ter sido evitado com a vacina. Então, tá aí, fica a informação para você. Então, se alimentar antes e foi prescrito para se alimentar, tomar o remédio meia hora antes, ela deve seguir, né? Isso. Sendo que, provavelmente, ela já teria feito, eu acredito que seria antes da refeição, no horário do almoço. Porque ela já teria feito as refeições matinais. Tem algumas medicações que o médico já diz lá na receita. Antes do almoço, após o jantar, entre as refeições, né? Ou então, quando fala uma vez ao dia, às vezes coloca só na receita. Uma vez ao dia, tá? Mas que vez ao dia é essa? Pela manhã? A tarde? Eu não tinha como perguntar. Quando receber a receita, a gente não tem esse hábito. Vai para a consulta, o médico passa a receita, você dobra a receita, aguarda, tá bom, doutor, tchau. Então, obrigada pela consulta. Ali na frente do médico, dá uma lida. Tira a sua dúvida uma vez ao dia, que horas? Melhor pela manhã, tarde, dia, noite, com o melhor horário. Pergunta, gente. Não faz mal nenhum perguntar. Mas teve um ouvinte que perguntou sobre genérico. Medicamento, ela faz uso contínuo. E ela quer saber, a médica passou o medicamento, mas se ela poderia substituir pelo genérico. Pode, sim. O medicamento genérico, ele passa pelos mesmos testes de equivalência que o medicamento de referência. E pode tomar com total segurança o medicamento genérico. É a mesma coisa, a mesma substância. Então, ele vai ter a mesma substância, mesmo que a marca, o nome comercial seja diferente. Às vezes, você tem uma embalagem, tem um nome, é um nome comercial, é um nome fantasia. Que aquela empresa com a substância vai ter outro nome. Mas o remédio é o mesmo, correto, Luz? É o mesmo medicamento, isso. Pois é. E o medicamento ético de referência foi o primeiro a ser lançado no mercado. E aí, após um determinado período, pode-se já produzir os medicamentos genéricos, que vão passar pelos mesmos testes, vão ser utilizados os mesmos veículos, a mesma concentração de fármaco pode tomar o medicamento genérico, com toda certeza. Vamos entender, então, aqui, por que essa diferença de preço? Isso aí o ouvinte fica perguntando assim, bom, não é possível, gente. Uma mudança de 20 reais, 30 reais, às vezes, a diferença do preço de um remédio para o outro. E vai fazer o mesmo efeito? A pessoa fica na dúvida. Por que que um é tão mais barato e um é tão mais caro? Vai fazer efeito? É o que a Rose acabou de explicar. Aquele remédio ético, técnico, que foi o primeiro a ser lançado. Todo investimento que foi feito em pesquisa para aquele medicamento ser lançado, a patente que aquela empresa teve que pagar foi altíssima. Então, o que ela faz? Se ela foi a primeira do mercado, ela vai botar o preço dela lá em cima, porque ela precisa tirar o lucro de tudo que ela investiu em pesquisa. Agora, o segundo que vem, o genérico, já pegou o bonde andando, já não vai passar por aquela pesquisa toda, já quebrou a patente, é a mesma composição, olha lá no rótulo, é a mesma composição, a mesma substância, o mesmo teor, acredita e vai. Falando ainda sobre interação medicamentosa e São João, Rose, todo mundo quer tomar um licor, uma cervejinha, vai viajar, vai estar com os amigos, com os parentes. E aí, interação medicamentosa e bebida alcoólica? Bebida alcoólica, nem pensar. Aí tem que ter muita força de vontade mesmo para evitar o uso de álcool, porque alguns pacientes vão estar ingerindo álcool e tomando medicamento, e falam, ah, mas não aconteceu nada. Isso vai de indivíduo para indivíduo, mas é mais viável que não tome para que não venha ocorrer essa interação medicamentosa. Se você faz uso de medicamento, de uso contínuo, principalmente, ou está, normalmente, em tratamento. Exato. E quem vai viajar também leva o seu remédio. Ah, quando chegar lá eu compro. Quem sabe se você vai encontrar da mesma forma como foi prescrito, leva seus remédios, vai tomando seu remédio, que foi prescrito pelo médico, não substitui por outra coisa, porque vai passar um período de bebida, e não vai, claro, né, gente, deixar de tomar o remédio para ter que consumir álcool. Obrigada, então. A saúde está em primeiro lugar. Como é, Rose? A saúde está em primeiro lugar. Olha aí, a saúde está em primeiro lugar. Por isso que a gente agradece a sua presença aqui no programa, Rose Palma, farmacêutica bioquímica, que nos deu a alegria de estar aqui com a gente. Obrigada, então. Saúde Norte de hoje fica por aqui. Amanhã teremos outro assunto também igualmente importante. Você sabia aí, que está me ouvindo, que o intestino é considerado o segundo cérebro? Não? Então vai saber amanhã. Vamos estar aqui com uma gastro especialista no assunto falando sobre essa questão. Ligue, participe. Até lá.